E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Pra você que não é inscrito aí no meu canal, o canal Alexandre Sendo Inventor Se inscreve no meu canal, deixa o joinha, ativa o sininho das notificações E compartilha esse vídeo Tô aqui pra apresentar mais um produto pra vocês É um MP4 Pra você que gosta de ouvir música, de assistir vídeos Que gosta de ir pra academia, treinar, correr aí Eu indico pra você aí um MP4 É o C8, eu tenho vários modelos Tenho o T-Fact C8, tenho o T-Fact C12 T-Fact C10, Ruizu D29 Então eu tenho vários modelos Esse aqui é mais um modelo que eu vou apresentar pra vocês A caixa de todos eles, a caixa é igual Porque é o mesmo fabricante, beleza? Então, só muda a questão do produto em si, dentro Mas a caixa é a mesma Olha aqui, tá escrito aqui T-Fact C8, 16GB de memória interna Esse daqui ele tem 16GB de memória interna É um MP4 muito bom pra você que quer presente E alguém aí no final do ano, no Natal Eu indico pra você um MP4 de ótima qualidade Tem a carcaça completamente de metal Tem a função Bluetooth que você pode utilizar fone com fio E fone sem fio E é um MP4 muito bom Tem comandos touch screen, que nem eu já falei Deixa eu mostrar aqui pra vocês Já mortei a caixinha Eu tenho vários deles Pode comprar e ficar tranquilo aí Se você quiser comprar e retirar na minha mão Na minha casa É só comprar e retirar, escolher essa opção E se caso você quiser comprar pelo Mercado Livre Também você pode comprar Qualquer coisa é só entrar em contato através do meu WhatsApp WhatsApp 11985583373 Que eu envio os links dos meus alunos pra você Você compra e divide em quantas vezes você quiser Que deu até 10, 12 vezes sem juros Beleza? Então é um MP4 muito bom Deixa eu tirar aqui e abrir a caixinha dele Pra vocês derem uma olhada Ele vem assim Mais ou menos que nem um celular Esse que eu só tenho indo na cor preta Mas é um MP4 muito bonito De qualidade Tem uma ótima qualidade de som Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aí que tira essa borrachinha aqui Dentro da caixinha Vai essas coisas aqui Tira esse papelãozinho Aí vai O fone com fio original Mais dois protetor Vai o cabo USB pra carregamento Que você pode carregar ele com qualquer carregador de celular E o manual Beleza? O manual sempre vai junto aí Então é um produto completo Pra você que gosta de treinar De fazer academia aí É um produto bom Porque você esconde bem mais fácil Que um celular, né? E também você tem mais memória Porque o celular hoje não dá conta De tanta coisa que a gente tem Armazenado dele Não dá Então é bom você ter um MP4 Que aí você separa Vídeo, foto Se você quiser que ele tem visualizador de foto Vídeo, né? Então você pode usar isso aí Deixar com ele E usar as outras coisas no celular Beleza? Então olha É um MP4 muito bonito, né? Vou mostrar pra vocês aqui Tem tela de 1.8 polegadas Olha que MP4 bonito É Pode comprar Que com certeza você vai gostar desse MP4 Vai se apaixonar aí Ou se você quiser comprar também Pra dar de presença Você pode comprar Se quiser comprar De que já o fone com fio O fone sem fio Que digo fone bluetooth Diretamente comigo Que você também pode comprar Que eu tenho vários modelos De 60 a 240 reais Então desse lado de cá Tá indicando aí Que ele tem 16 gigas, né? Tem Aqui o controle do volume mais e menos O lado de cá Tem a entrada pra cartão micro SD Se eu não me engano Esse daqui O cartão micro SD É até de 64 gigas Ou 128 gigas Eu não tenho bem a memória Mas eu acho que é 64 gigas O suporte do cartão desse daqui Beleza? Então Aqui embaixo tem o conector do fone E o conector do carregador Então o MP4 muito bonito Carcaça completamente de metal Ele é bem pesadinho Então é um MP4 de qualidade mesmo Que nem esses MP4 xinguiling Que você compra aí Que não tem qualidade de som Também não tem função bluetooth Esse tem a função bluetooth Deixa eu tentar ligar aqui Vamos ver se ele tá com carga Eu tô contra o sol aqui Aí fica meio difícil de mostrar pra vocês Fica espelhado, né? Vamos ver se ele vai ligar Ligou E esse modelo aqui Eu não vou colocar ele pra tocar Porque esse modelo Ele não tem falante, né? O C8 ele não tem falante Interno como o C12 E como o C10, né? Então é um MP4 muito bonito Mas aí dá pra você ter uma ideia Da qualidade do produto Então pode comprar pra você Ou pra dar de presente, né? Ou pra você que vai pra academia É muito bom você utilizar ele aí Pra você ouvir suas músicas, né? Com fone sem fio Ou com fone com fio Beleza? Então é um MP4 muito bom Esse MP4 aqui Ele tá na faixa de De 330 reais Mais ou menos por aí assim Essa faixa de preço dele Porém é um MP4 de qualidade Que com certeza você vai comprar E não vai se arrepender De ter comprado ele Tanto pra dar de presente Ou se você quiser comprar Com o próprio uso Beleza, pessoal? Obrigado a todos vocês Se você tiver interesse Entre em contato aí Através do WhatsApp Ou através do vídeo Aí no Facebook Ou no YouTube Obrigado a todos vocês E até o próximo vídeo Obrigado